Já já nós voltamos depois de comercial, aguardem. Não perca o alegre e divertido show de calouros. Um programa onde tudo pode acontecer. Hoje, às 8 da noite. Quem procura, acha que... Tudo com desconto na quinzena de móveis Mappin. Estofado Canadá de Corino, 3 lugares, de 28 por apenas 19 mil. Conjunto para copa, mesa e 4 cadeiras, de 43 por 29,900. Dormitório de cerejeira natural, de 94 por 56 mil. Colchão de molas Probel Casal, de 17 por 12,900. É a quinzena de móveis e decorações das lojas do Mappin. Eu vou falar do Shampoo Johnson's. Ele tem fórmula exclusiva, suave, não irrita os olhos. Shampoo Johnson's foi feito para crianças, mas os adultos também devem usar. A mãe que usa Shampoo Johnson's ganha beijo. Palmas para o Shampoo Johnson's. O único que você pode usar desde criança. Agora eu vou dormir. Boa noite. Todos os domingos o baú distribui milhões em prêmios na TV. No Qualé a Música, na Corrida e no Sensacional Olho na TV. Você também pode ser premiado. Compre o carnê do baú e pague pontualmente as suas mensalidades. E se você estiver atrasado, ponha em dia e volte a concorrer todos os domingos na TV. No Qualé a Música, na Corrida e no Sensacional Olho na TV. Mas lembre-se, só o carnê do baú em dia garante os seus prêmios. Guaraná, Antártica, Guaraná, Antártica, todo mundo um dia vira um Guaraná. Guaraná, Antártica, brasileira Antártica, vem e mexe a gente vira um Guaraná. Guaraná, Antártica, está no banho de lua, fico branca como a neve, seu luar é meu amigo. Guaraná, Antártica, está no banho de lua, fico branca como a neve, seu luar é meu amigo. Vita Cracker, salgados finos São Luís. Sal clique é amanteigado, massa folhada, derrete na boca. Vita Cracker é crocante, sequinho, porém macio. A qualquer momento, Sal clique e Vita Cracker, o bom gosto em biscoito. Olha aí pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa para mostrar um pouco desse lindo estado que é Santa Catarina, Glumenau, talvez a mais europeia das cidades brasileiras. Aqui tudo tem um charme, um estilo muito especial. É aqui também que são produzidos alguns dos mais sofisticados artigos para cama, mesa e banho do mundo, os produtos Teca. Talvez você ainda nem saiba disso, mas os produtos Teca que você está vendo agora, e que estão à sua disposição em lojas de todo o Brasil, são também exportados para vários países do mundo. São mercados muito exigentes, onde um produto só é aceito quando possui os mais altos padrões de qualidade. Por isso, ao escolher um produto de cama, mesa ou banho da Teca, você pode ter a certeza de estar levando para casa o que há de mais atual, o mesmo conforto e beleza preferidos por suíços, americanos e alemães. Gente que, como você, aproveita ao máximo os bons momentos da vida. Teca! Teca!